Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal de variedades Adender Maia. Já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro e receber de primeira mão tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Gente, essa aqui é a notícia urgente, urgente, urgente. Ontem, terça-feira, dia 29, nós anunciamos aqui que o corpo da Luana, a Luana Marcelo, aquela garota que saiu para comprar pão de apenas 12 anos, foi encontrada morta, né? No mesmo bairro, olha só essa notícia aqui, e é para você ficar esperto. Essa notícia aqui é uma notícia de alerta para mães e pais. Cuidem de seus filhos e se verem algo estranho, denuncie, não tenha medo. Olha só, a Equipe Tático Delta, em patrulhamento no setor Madre Germana 2, que é o mesmo lugar onde aconteceu aquele fato com a Luana, eles estavam andando ali com o carro e visualizaram uma família pedindo socorro, informando que suas filhas menores haviam sido estupradas pelo seu vizinho. Abre o olho com o vizinho, gente boa demais, é humildezinho demais, está dentro de casa, suas filhas estão indo para a casa deles, cuidado! Estava às três juntas lá, pegando a minha velha em casa. Aí aconteceu, eu mostrei, eu tirei as patrulhinhas, aí eu esfreguei nelas e foi só isso e elas foram embora. Isso é doloroso para mim como mãe, muito. Difícil acontecendo com as minhas filhas. Aconteceu comigo, eu esqueci. Mas com elas vai ser difícil. Quando eu voltei, eu entro na sala, ele foi uma calça arriada, mostrando para as meninas. Eu não sei nem o que fazer, porque a gente confia na pessoa, a pessoa vizinha há anos, conhece a pessoa há anos, e ela faz uma coisa dessa com a minha filha, a minha princesa, eu saí para dar o sustento para ela. E no caso, o vizinho aí, o estuprador, fugiu do local pulando os muros. Mas após diligências com equipes de inteligência do Batalhão Anhanguera, do 7º BPM e do CPC-2, eles começaram a fazer a busca, a procura, e eles conseguiram localizar e prender o estuprador. Bem como dois indivíduos que resistiram à abordagem após protegerem o criminoso. Posteriormente, foi confirmado que o autor deste crime havia estuprado também a mãe das crianças, aproximadamente 10 anos atrás. Quer dizer, há 10 anos atrás, a mãe dessas meninas, que foram estupradas agora, esse final de semana, já havia sido estuprada pelo mesmo cara. Se tivesse denunciado, talvez já tinham parado esse cara lá atrás. Mas não, ele continuou, porque não aconteceu nada com ele. Ele continuou fazendo bagunça com as meninas e com os meninos e não estava dando nada errado e continuou. O resultado foi que três indivíduos foram conduzidos, sendo um deles com passagem pelo artigo 215-A, que é exatamente a importunação sexual. E por que elas... A corinagem do meu coração de mãe de olhar para os meus filhos, eles sabem que são pessoas... Eu crescendo, você tem duas minhas filhas crescendo. E você faz uma merda dessas. Tudo começou quando eu era pequena, tinha uns 10 anos. Foi quando eu ia na casa da pessoa, quase todo dia, porque eu sou amiga das filhas da mulher dele. E sempre acontecia dele ficar mostrando os órgãos genitais para mim. Aí ficava vendo vídeo de Porto Novo mostrando para mim. E aí ficar deitado em cima de mim. E ele só parou, só não fez coisas a mais, porque meu irmão chegou na hora. E agora isso está acontecendo com as minhas filhas. Do mesmo jeitinho que aconteceu comigo. De ele ficar mostrando. Ele já chegou no fato dele ficar... Então parabéns aí ao Cabo Lira Jr., o soldado Lima e o soldado da Silva. Parabéns para vocês aí por ter prendido esses vagabundos. Então, gente, fiquem espertos. Fiquem espertos, tá? Fiquem espertos com seus filhos. Ah, mas o vizinho é gente boa, tadinha. Ah, ele é de idade. Cuidado. Cuidado. Passa esse vídeo aqui para frente. Orienta as pessoas perto de você que tem filhos pequenos, sobrinhos, vizinhos, enfim. Cuidado. Olha só. Notícia urgente também. Acabou de sumir aqui, ó. No... Em Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana da capital Goiânia, essa criança aqui, olha só, de apenas 11 anos, é o Darlison. Ele está desaparecido. Desaparecido. A partir... Quando foi desaparecimento, não tem essa notícia aqui. Mas, enfim. Então, se você viu essa criança por aí, olha só o que está falando no post aqui, ó. Gente, ajuda a divulgar. Essa outra criança, foi vista entrando num carro perto do supermercado Couto. Ele tem 11 anos e o nome dele é Darlison. Então, se você viu essa criança por aí, a última vez que foi visto foi no supermercado Couto, na Avenida São João, no setor Nova Era, aqui colado no Cruzeiro do Sul, e foi visto aí entrando em um carro. Deve ser conhecido. São os conhecidos que estão fazendo bagunça. Está vendo aí, gente? Então, oriente seus filhos, oriente seus sobrinhos. Não pegue carona nem com o seu tio, a não ser que você vá junto. cuidado, cuidado. Essas e outras informações, você encontra aqui no canal de variedades. Adena Hermaia. Até a próxima.